No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu liberei o Suzano proibido no universo de Naruto no Minecraft E pra conseguir fazer isso eu tive que passar por vários desafios Então sejam todos bem-vindos a Naruto Minecraft Bom, eu acho que chegou a hora de acabar com ele e dar o golpe final Pra quem não tá entendendo nada eu vou explicar pra vocês Eu não sei se vocês se lembram disso, mas o Mizuki-sensei ele enganou o Naruto Falando que ele ia fazer o Naruto virar genin caso roubasse o pergaminho do Hokage Porém tudo isso era uma armadilha pra ele roubar o pergaminho do Naruto e fugir Só que o resto da história vocês já sabem né, isso não deu certo E chegou a hora de eu acabar de vez por todas com essa história Então, falou Mizuki Aí, quest completa Fora que eu também ganhei aqui bastante TP né E agora eu tô com um total de 58 mil de TP E bom galera, agora pra eu conseguir encerrar esse arco Eu tenho que vir aqui e falar com o Iruka-sensei Falando com esse Iruka, ele me dá outra quest além de eu ter virado genin Tanto que eu ganhei aqui ó, a bandana de genin Cara, eu vou até tirar aqui meu manto da Katsuki E vou ficar usando aqui essa minha bandana de genin Eu acho que desse jeito aqui eu fico mais bonito Deixa eu ver o que o Iruka fala que eu nem vi Ah, ele dá a bandana E agora ele fala que pra continuar a história Eu tenho que ir até a Academia Ninja falar com o Kakashi Bom, se eu não me engano rapaziada A Academia Ninja é pra cá E o dia de hoje vai ser um dia bem complicado mesmo Até porque rapaziada Hoje vai começar o arco da prova Chunin E eu quero me tornar um Chunin E vai ser muito difícil Porque pra eu me tornar um Chunin eu tenho que desbloquear um poder proibido dos Uchihas E vocês já sabem qual é né Mas beleza, vamos tentar chegar aqui na Academia Ninja Pra gente já trocar aquela ideia com o Kakashi Ufa, finalmente cheguei aqui na Academia Ninja E agora pra continuar a história eu preciso falar com o Kakashi-sensei Tá, eu só quero saber aonde fica o Kakashi-sensei Eu sei que ali atrás tem... Eu sei que aqui embaixo tem algumas coisas Mas será que é aqui galera? O instrutor Ibi... Ah, é aqui mesmo Ó, aqui é da prova Chunin E aqui é do Kakashi Eu tenho que falar com o Kakashi Mas será que não é esse Kakashi? Bom rapaziada, eu acabei de descobrir Que ainda não tem o arco do Zabuza Mas aqui tá falando que Pra fazer o arco do Zabuza É de 500 a 2.000 de STR, DEX e CON Bom galera, eu tô jogando aqui no servidor Ainda numa beta O servidor vai ser liberado pra jogar Se eu não me engano Semana que vem Então nos próximos vídeos Já vou tá com todos os inscritos Então é bom vocês entrarem no Discord Nesse servidor Pra gente tá jogando junto né Mas bom, voltando aqui ao assunto Se eu ativar o meu Sharingan Eu consigo ter aqui Só um pouco de CON a mais Não aumenta quase nada Eu acho que ao invés de eu aumentar O meu STR, o meu DEX e o CON Eu vou tentar aumentar a minha skill do Sharingan Porque eu tenho apenas um tumoi E eu acho que eu não consigo galera Eu não consigo Porque é 100.000 de TP cara Bom, eu vou tentar fazer algumas coisas galera Pra tá fazendo aqui essa missão Porque senão vai ser complicado Mas a primeira coisa que eu vou fazer Vai ser comprar a minha inscrição aqui Da prova Chunin Pronto aqui, comprei minha inscrição E agora eu posso participar da prova Chunin Porém eu não vou participar da prova Chunin agora Porque eu não tenho força suficiente Como eu ainda não fiz o arco dos Abusa Eu não vou tá tão forte assim Pra fazer a prova Chunin Mas como eu falei Eu vou liberar um poder proibido Pra tá fazendo essa prova Chunin Bom, como eu não tenho TP Pra tá aumentando meu Sharingan Eu tive que visitar uma pessoa E eu estou falando nada mais Nada menos Do que o Itachi Uchiha Até porque galera Falando com o Itachi Eu libero o Susanoo Que no caso É um poder proibido dos Uchihas E vocês devem estar se perguntando Por que é proibido Bom, todo mundo sabe Que pra você liberar o Susanoo Você tem que ter o Magueiki ou Sharingan E pra liberar esse Sharingan Você precisa simplesmente Derrotar o seu melhor amigo Sim, você tem que mandar O seu melhor amigo Pra ir jogar no Vasco É brincadeira galera Torcedores do Vasco Não... Não me cancelem Por favor Mas beleza Vamos falar aqui Com o Itachi Uchiha então Saudações Crazy Chegou a hora De você alcançar Um novo nível de poder Para despertar o seu Susanoo Você precisa enfrentar Os seus maiores medos E superá-los Bom, como o meu nível Do clão Uchiha Você deverá reviver Suas memórias mais dolorosas Concentre-se E as deixe fluir Uuuuh Olha aqui que da hora galera Subconsciente Não perca sua concentração Agora você está No seu subconsciente Para seguir a partir daqui Será necessário Mais do que força física Derrote suas manifestações Mais sombrias Derrote 5 dor 5 sofrimento E 5 angústia E olha isso galera Aqui está cheio Literalmente cheio De angústia Dor Sofrimento É como se eu estivesse Dentro da minha própria cabeça Cara, não é por nada Mas isso daqui é tipo Muito irado Muito irado Olha essa missão cara Tipo, eu nunca vi um servidor Tão da hora de Naruto Quanto esse E não é nem fazendo marketing Eu estou falando muito sério Beleza então Eu tenho que derrotar 5 angústia 5 sofrimentos E 5 dor Cara, mano Que missão da hora cara A missão é bem da hora Eles não são tão fortes aqui Eu acho que Talvez eles não me dê dano Galera, seja porque É um confronto mental Mas mesmo sendo um confronto mental É algo tipo Muito da hora E algo que faz muito sentido Com o universo de Naruto Tá ligado? Então de verdade Essa missão aqui Mano, é totalmente nova E inovadora pra mim Galera da Naruto Fluxo Tá de parabéns mano Eu só não vou bater palma Porque eu tô gravando 11 horas da noite Senão eu bati até palma Pra vocês Mas beleza Sem perder tempo Eu vou voltar aqui A derrotar esses caras Até porque eu quero Completar minha missão Galera Eu quero completar minha missão E liberar o Suzano Oh Beleza Agora só tá faltando Eu derrotar todas as dores Né Não vou ter mais dor Dentro de mim Na real Eu acho que eu vou ter ainda Eu sou o Tihra E o Tihra sempre Todo mundo sabe como o Tihra é Mas eu acho que derrotando Pelo menos esses bichos aqui Do meu subconsciente Eu acho que eu vou ficar mais forte Eu acho não Tenho certeza Até porque é a missão do Suzano E perfeito Eu derrotei todos E agora eu tenho que falar Com o meu subconsciente Missão completa E agora eu vou voltar pra casa E agora eu preciso falar Com o Itachi do Tihra novamente Pra pegar a fase 2 Pra liberar o Suzano Parece que você conseguiu Crazy Agora a próxima parte Você precisará treinar No nosso salão Desça as escadas e derrote 10 Uchihas Bom, galera, agora as coisas começaram a ficar um pouco mais delicadas Eu tenho que derrotar 10 Uchihas Beleza, então, rapaziada Vamos descer aqui no salão dos Uchihas Que tá bem aqui na minha frente E como eu vou lutar contra o Uchihas, galera Eu vou ativar até o meu... Nossa, eles é forte, tá? Eles têm muita vida, galera Eu tô até usando a minha espada Porque sem a espada eu não ia conseguir derrotar, não Sem a espada e sem o Sharingan não daria, cara Porque olha isso, ó Na mão eu não dou quase nada de dano E na Kunai é pouco dano também Então eu tenho que derrotar eles na espada, né? Até porque são ninjas Uchihas E se não fosse essa espada aqui que eu tenho, cara Eu acho que eu não ia conseguir fazer essa missão, não Sendo bem sincero mesmo Mas perfeito, todos os Uchihas derrotados E eu sei que vocês devem estar com a dúvida, né? O porquê eu tenho a roupa da Katsuki e essa espada poderosa Mas a resposta é muito simples, galera É porque aqui no servidor tem a tag youtuber Como eu sou youtuber e tô gravando, eu ganhei a tag Então você ganha alguns benefícios pra jogar aqui no servidor Já que você tá gravando e ajudando na divulgação, né? Tanto que se eu vir aqui e dar um barra kits Eu consigo vir aqui e pegar o kits youtubers, né? Tem aqui o kit mini youtuber semanal Tem aqui o kit youtuber semanal E também tem aqui o kit youtuber mais E é por isso que eu tenho essa roupa da Katsuki E essa espada muito irada Mas vamos pra nossa última parte Tá liberando o Suzano Agora como último teste de força Você deverá derrotar o Sasuke e o Tihra Prove que você é digno de usar esses olhos E libere a força de seu Suzano Boa sorte Hum, então quer dizer que eu vou liberar o Suzano do Sasuke Ai, 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 hein? Vamos lá Certo, irei dar o meu melhor E cadê o Sasuke? Ó o Sasuke aqui, mano Será que o Sasuke é forte, galera? Nossa, olha a vida dele Olha a vida dele Cara, eu acho que sem Sharingan Eu tomo... É, sem Sharingan Não vou conseguir derrotar o Sasuke não, galera Sem Sharingan Seria um pouco impossível derrotar o Sasuke Nossa, ele tá explodindo tudo aqui Até travou meu PC, socorro Que isso? Ô, o Sasuke é forte, tá, galera? O Sasuke é forte, tá? Ele solta um Suzano aqui Se eu vir direito Eu vou tentar ver de novo Vou tentar ver de novo Ó, o bom... Ó, ele solta Suzano O da hora é que o Sharingan, galera Eu vou ficar desviando, ó Fica vendo, ó Eu quero ver Desvia Aí, ó, desviei Ó, eu desvi... Ó, tô desviando dos golpes, mano Por isso que eu não tô tomando um golpe, cara É muito bom ser o Tihra, né? Mas beleza Não vou deixar acertar esse Suzano Esse Suzano não, né? Esse Shidori Min E o Sasuke, o Tihra, derrotado Parabéns, você conseguiu Após enfrentar desafios intenso E provar sua força Você finalmente liberou o poder supremo do Suzano Ó, o Itachi até me chamou de incrível, ó Incrível Você mostrou a verdadeira determinação e habilidade O Suzano agora é sua maior arma e defesa E o Sasuke falou que está impressionado Seu controle e força superaram todas as expectativas Continue assim E seu poder se tornará lendário Ai, 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 hein, galera? Mais lendário que isso É só o like de vocês Então se você ainda não deixou o seu like Deixa o seu like Porque deixando o like O YouTube vai estar mandando o vídeo Para cada vez mais pessoas E vocês vão estar ajudando o crescimento do canal E se não for inscrito Inscreva-se no canal E ativa o sininho Porque eu posto dois vídeos por dia Para você não perder nenhum Então, beleza Completei a quest E agora, rapaziada Eu posso simplesmente ativar O meu Suzano do Sasuke Olha que lindo Fora que me deixa muito forte 23 mil de vida, cara Isso é muita coisa E se eu olhar meus status Ó, eu fico com mil de decks Mil de com E 900 de STR Cara, eu tô muito roubado Eu quero ver eu não passar da prova Chunin agora Então agora, sem perder tempo Eu quero começar a fazer a prova Chunin Até porque eu já tenho o Suzano O, né, mano? Se eu continuar sendo gueninha É sacanagem com a minha cara, né? Aí é humilhação total Para não causar muito, né? Eu vou desativar aqui o meu Suzano Se não é até sacanagem eu começar aqui a prova Chunin com o Suzano E eu vou procurar aqui, ó Vou falar com o Ibique, né? Que no caso é o instrutor da prova Chunin Hum, mais um querendo fazer o exame? Tudo bem Irei aceitar Apenas porque você possui a ficha de inscrição Já vamos começar Vai para a sua mesa Na mesa da sala, clique no livro diferente dos outros No livro diferente dos outros? Cara, qual é o livro diferente aqui? Ah, esse é o livro diferente? Que da hora Informações da prova É proibido colar Caso você erre alguma pergunta Voltará para o início Serão 10 perguntas Boa sorte Galera, o único problema É que eu sou muito burro Eu não sou um ser tão propício de inteligência E eu não vou poder colar Até porque é proibido Mas beleza Vamos lá, então Pergunta 1 Qual era o nome da esposa de Hashirama Senju? Mano Mituzumaki Mituzumaki Certo Você está no campo de treinamento praticando com seus colegas de equipe Quando o sensei chega e fala que seu time irá participar dos exames chunis Qual é a sua reação? Começa a pensar em estratégias Não sou bobo Qual é a técnica ninja mais básica que todos os shinobis devem saber? Eu acho que é o Kagebanshin, né? Que ajuda os clones das sombras Não era? Não era? É, então eu acho que é o Renji no Jutsu, né? Que deve ser... Transformação? Não sei O que é que é que é que cai? O nome de uma técnica Uma habilidade única Passada de geneticamente entre clãs É isso Resumidamente O que é Kenjutsu? Nossa, galera Kenjutsu? Será que é maestria com barreiras? Porque de espada não é, galera Eu vou no espada, galera Só porque eu estou achando que não é, mano E provavelmente eu errar Então vamos no espada Ó, é espada, ó Vocês viram? Eu achei que não era e é Qual a energia utilizada para ativar o modo eremita? Chakra natural Opa Quais são as 5 principais e naturais transformações alimentares de chakra? Futon Katun Futon Raiton Suiton É 4? Mas falou 5, hein? Aqui tem 4 Tem 2, 4 Doton Suton Futon Doton Katon Raiton Putz, o pior que o Funton tem, né, mano? Porque Funton é... É... Bento, né? Katon Futon Raiton E Suiton Mas fala que é 5, galera Fala que é 5 Eu vou na única que tem 5, que é essa Ó, acertei só porque tinha 5 Qual é o jutsu mais forte do Naruto? Cara, agora complicou É do Naruto Naruto Ou é do anime Naruto? Eu vou no Hazen Shuriken Tá, descobri então que é do... Do anime Naruto, galera Vamos lá, então Já que tá falando que é do Naruto e não no anime Eu vou nesse Chodama Hazen Shuriken Ufa Qual a técnica mais poderosa utilizada por Sasuke? Cara, técnica mais poderosa? Será que é o Amaterasu? Como não é o Amaterasu? Não Ah, não, galera Como não é o Amaterasu? Não é possível Amaterasu Eu devo tá bem doido Cara, como não é o Amaterasu Eu vou de Flecha de Indra, galera Uh, Flecha de Indra, beleza Na história Naruto Shippuden Quem criou os 6 caminhos Pô, galera Depende, né? Será que é os 6 caminhos de Pen? Eu acho que eu vou chutar nisso, Nagato Acertei Acertei e passei na primeira etapa Agora eu tenho que ir com a Anco, galera Bom, o bom é que eu posso vir aqui, ó E dar um barra O Arpes, né? E aqui tem a floresta, ó E eu caio direto com a Anco Olha aqui a Anco Anco Exame Chunin Tome, pegue seus pergaminhos e não perca Já tá valendo? Será que é só isso? Continue falando com a Anco lá ali da frente Beleza, vamos falar com essa Anco, então Bom, todos vocês vão se espalhar pela floresta O instrutor já deve ter informado o básico Para todos Apenas sobrevivam por 5 dias Sem perder os pergaminhos recebidos Após os 5 dias se passarem Você deverá entregar os pergaminhos recebidos Até a torre da floresta central Vai ter alguém que irá receber os pergaminhos E você automaticamente estará classificado Para a terceira fase Ah, então agora eu tenho que ir para essas coordenadas Giga X Menos 797 E menos 2028 Bom, galera, eu acho que eu estou chegando aqui na coordenada Que a Anco passou Só que, mano Ah, cara, era óbvio, né? Era óbvio, galera Era óbvio Era óbvio Não, no meio do caminho Sobrei uma emboscada Beleza, né? Beleza, vamos lá Eu tenho que derrotar, então, esses inimigos E, meu Deus do céu Caraca, que susto, velho Eles são até que fortinhos, galera Mas vamos lá E prontinho Completei E agora eu não sei se tem que falar comigo mesmo Vamos ver Ou não Infelizmente você não conseguiu evitar a emboscada Você teve um dos seus pegaminhos roubados Vale com o líder da emboscada para continuar Será que esse daqui é o líder? Vamos Já consegui pegar os pegaminhos de Crazy 1007 Antes que você pudesse ir atrás do grupo Foge com seus pegaminhos em mãos Droga Eu vou ter que recuperar esses pegaminhos Caraca, galera Eu fui assaltado, mano Logo eu de Osasco Beleza, então agora eu tenho que ir para menos 543 20 Menos 20,56 543 Beleza, né? Beleza Então tá Temos que ir para menos 543, galera E 20,46 Será que é ali? Eu acho que é aqui, galera Eu acho que é aqui porque tem até eu aqui, ó Não, não é aqui Então vamos continuar Menos 500 Mas já vi que vai ter outro encrenca, cara Meu Deus do céu Não estou gostando nada disso Tá Encontrei, galera Encontrei Ninja perdido Clica com o botão direito no livro para saber a localização Será? Ali Achei o grupo que ainda estava Que ainda tem os pegaminhos deles Infelizmente vou ter que roubar Ninjas perdidos É esses? Tá, vamos derrotar eles aqui então, galera Que eu tenho que derrotar eles aqui E bem fácil Você derrotou todos Agora roube logo esse pegaminho Tá aqui esse aqui Você conseguiu recuperar o primeiro pegaminho Porém ainda falta um pegaminho do céu Vá atrás dele Menos 717 Menos 22,11 Pô, galera Da hora, mano Estou gostando de jogar aqui no servidor, cara É tipo Tudo muito dinâmico Insano, tá ligado? Só ação, tá ligado? É só ação e aventura Que isso? Tá Agora, galera Eu acho que o outro grupo que está faltando É esse daqui, ó Que eu tenho que voltar pra cá Vamos ver, ó Eu Será que é aqui? Eu não lembro Pergaminho do céu Ah, menos 717 Então não é aqui 717 Tá, galera Aqui é 717 Só que eu tenho que ir um pouco mais pra frente Pra encontrar o próximo pergaminho Vou até ativar meu sharingan, galera Só pra ver se eu consigo enxergar eles de mais de longe, né E falando em enxergar, enxerguei Só fui ativar o sharingan Ué, não tem nada aqui? Olha pra cima Ah, os ninjas estão lá em cima Genin escondidos Será que eu consigo tacar com ela lá? Não consigo Putz, então eu vou ter que... Escalando as árvores, cara Ô, da hora, mano Missão de ninja escalando uma árvore, cara Que isso? Ô, mano Eu tô me divertindo jogando isso daqui, tá? Toma Vai, vamos lá Vou derrotar um por um Vou derrotar um por um Beleza Derrotei aqui o primeiro Vamos subir Pra derrotar ali o segundo Caraca, mano Eu tô fazendo a prova Com o nin sem equipe, galera É da hora, mano É insano isso daqui Beleza Vamos tentar subir Vamos derrubar esse Agora que eu derrubei Já vou tentar derrubar Mais um escondido Beleza, seus bunda mole Venha Venha que eu vou derrotar todos vocês Vou ativar o sharingan Pra não tomar dano, né, galera Pra ficar sem sharingan Aqui ativo É nada inteligente Derrotei Você recuperou todos os pergaminhos Agora o time 7 Precisa da ajuda Ah Reforços pro time 7 Marcha Ó, o time 7 tá aqui É o Orochimaru Ah, não Não é o Orochimaru, não Quem são esses? Esses três? Não importa Apenas salve o time 7 Ó, a Sakura tá ali com o Sasuke O Naruto tá aqui Beleza, então Vamos ajudar aqui o Narutinho E já vamos derrotar aqui Esses miseráveis Tanto que eu já tô com o sharingan E o Susanativo Beleza Derrotei aqui o primeiro Vamos tentar derrotar o segundo Nossa, ele é forte, tá, galera Nossa, é forte, tá Uh, comeu o bolinho Caraca, esse bolinho salvou, mano Vamos Completei Você conseguiu Fale com o Naruto pra continuar E eu nem tinha derrotado ela Mas beleza Muito obrigado, Crazy Por isso ocorrer Esses três não eram normais São invasores Provavelmente enfrentaremos eles de novo Na terceira fase Esteja preparado Tô certo Nossa, essa voz que eu fiz de Naruto Péssima Tá péssima, galera Deixa eu ir pra menos 697 Menos 1973 Menos 600 É pra cá? Não, é pra cá E agora chegamos na próxima parte, galera Eu acho que é aqui, ó Eu tô vendo aqui esses ninjas Deixa eu ver Ah, estranho Outro invasor? Não sabemos Apenas acabe com eles logo Beleza, então vamos tentar derrotar eles Tá, esses daqui Eles são um pouco Não, eles são fortes, mano Eles não são fracos não, cara Eles são fortes, véi Beleza Tem alguns que é fraco E tem alguns que é forte Eu tenho que tomar cuidado com isso Ah, eu derrotei o original Só sobrou o clone Então o original que era mais forte, galera Eu fiz o oposto Ao invés de eu derrotar primeiros clones Eu derrotei primeiro o original Mas perfeito, então Preciso acabar com mais 5 clones Perfeito, galera Acabei com todos os clones Você conseguiu Batei a torre central Para entregar os pergaminhos Tá, finalmente chegamos na parte da torre central Que no caso é ali Onde vai ter outra emboscada, é claro Já tem um aqui, ó É, ainda tem mais Droga Beleza, vamos derrotar aqui Esses ninjas aqui São os ninjas genins Tá, eles é um pouco forte Sendo bem sincero Mas beleza Vamos lá Vou conseguir fazer eles aqui numa boa, galera Numa boa não, né Mas... Uh, completei Você conseguiu Entre na torre central E entregue os pergaminhos O coletor tá aqui Coletor E completo Agora é só vir aqui, ó E ir no jurado Olá, Crazy Parece que você passou por muitas coisas Para chegar até aqui Mas agora vamos iniciar As pré-eliminares Ela geralmente acontece Enquanto muita gente se classifica Para a terceira fase E com isso E como isso aconteceu As pré-eliminares vão acontecer Esteja preparado Bom, galera Mas isso vai acontecer No nosso próximo vídeo Até senão vai ficar um vídeo muito longo Então, para esse vídeo continuar Tem que deixar muito like E comentar Continua Então, nos vemos No próximo vídeo